DJ RB, solta o beat aí que o movimento é novo Ele quer várias bocas para beijar Ela quer sair a noite só pra reboar Uma só seu amor próprio cheia de habilidade Pra fazer o quadradinho no baile da tempestade Kika rebola Kika aceita e rebola Mexe a rabiol, movimento é novo Vai rebola de novo Kika aceita e rebola Mexe a rabiol, movimento é novo Vai rebola de novo Então beija suas bocas aí Que eu rebolo daqui Nem precisa tentar disfarçar O amor próprio tomou seu lugar Ex é ex e quem diria que isso iria mudar Kika rebola Kika aceita e rebola Mexe a rabiol, movimento é novo Vai rebola de novo Kika aceita e rebola Mexe a rabiol, movimento é novo Vai rebola de novo Ele quer várias bocas para beijar Ela quer sair a noite só pra reboar Uma só seu amor próprio cheia de habilidade Pra fazer o quadradinho no baile da tempestade Kika rebola Kika aceita e rebola Mexe a rabiol, movimento é novo Vai rebola de novo Kika aceita e rebola Mexe a rabiol, movimento é novo Vai rebola de novo Então beija suas bocas aí Que eu rebolo daqui Nem precisa tentar disfarçar O amor próprio tomou seu lugar Ex é ex e quem diria que isso iria mudar Kika rebola Kika aceita e rebola Kika aceita e rebola Mexe a rabiol, movimento é novo Vai rebola de novo Kika aceita e rebola Mexe a rabiol, movimento é novo Vai rebola de novo Para upbeat e rebola Mojezá se57 Convisa Vem 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 Se inscreva no canal